Essa é a lida da roça, nós somos agricultores, trabalho de sol a sol, no ofício de lavradores. A nossa luta é difícil e exige dedicação, alimentar o Brasil, essa é a nossa missão. Olha o tempo, nós viemos pegar a Julinha aqui na mãe, ela estava aqui, que salão bisboi. Não, não está saindo, está saindo a luz. Olha a ventania que deu, gente, passamos um aperto lá no rancho. Olha, chegou a arrebentar a porteira ali da entrada do pai. Bem, sendo o tempo feio, eu espero que o nosso milho lá esteja em pé, mas foi feio o tempo. Aqui não tem folha no chão, lá em cima, olha que nós passamos, meu Deus do céu. Aqui foi mais de boa, aparentemente, mas lá em cima passou um vento forte. Amanhã nós vamos ver os resultados, olha os galhos de árvore, tudo bem, pouca coisa. E agora a casa aí está tudo certo. Será que demorou alguma coisa na casa? Capaz. E aí, eu acho que tem que ver um buraco. Ah, esse tempo aí não sossegou. Ela está com uma cor meio esquisita aí, começou uns ventos já cedo. E olha ali, eu tombo um pinheiro. Bem pertinho da casa aqui. Olha a raiz dele lá. Não terminou essa chuva. Esse tempo louco aí. Só que esfriou. Agora está ficando frio. Gente, pense num tempo louco. A recente tinha sol. Agora fechou de novo, começou a chuviscar. Um frio, um frio. Está esfriando de um jeito. Está na hora de chegar o tal do inverno. Vamos dar umas olhadas. Eu estou de chinelo, nós subimos lá. Essa bota fica sempre lá em cima. Estourou as raiz por baixo aqui e se foi o pinheirão. Dançou. Não é aquela história, é só um pinheiro. As raiz já estavam meio ruim mesmo. Nada demais. Eu estava vendo aí nos outros, aqui na região. Aqui na região, aqui na nossa região também deu umas cagadinhas. Mas Santa Catarina e Rio Grande aí. Umas coisas feias demais, gente. Meu Deus do céu, a coisa mais triste de ver. Aquelas coisas, aquelas barracão, chiqueirão. Casa. Até cerca. Eu vi um livro de cerca caída. Caiu a cerca de tanto vento. Meu Deus do céu. Aqui nós se livramos de novo. Graças a Deus. É, não foi muita coisa, mas o milho tem uma... Dá de ver que bem no meio ali tem um tanto de milho caído. Ele está meio ralão. Mas... Nada demais, sabe? Não estava assim. Mas nada demais. Por enquanto, ainda está sossegado. Aqui, o que eu falei lá embaixo, não tinha lá grandes coisas. Mas aqui deu uma pegadinha mais forte. Ó, folharada no meio do... No meio do... Da estrada, hein? Que deu uma pegada um pouco mais violenta de vento que lá embaixo. É, caído um aqui, um ali, um lá. Nada de muito. Ó, aqui eu não tinha milho caído, por exemplo. Mas como eu falei, está de boa para o enquanto. Só que a previsão não é para ser só isso, né? Aqui eu dei uma deitadinha ali também. Mas ainda pega, tem soladia. Aqui eu dei uma deitadinha ali. Aqui já estava caindo do outro dia, que não mudou muita coisa. Sem exagero, mas hoje quando eu levantei, que eu acordei, devia estar a uns 18 graus mais ou menos. Pelo que eu vi no computador lá estava isso, agora já está 11 e caindo, com certeza do jeito que está indo daqui a pouco vai estar menos, está ali entre 11 e 12, é frio bicho. O tratorzinho continua ali, a chuva continua vindo, o tempo muito estranho. As manchas azuis, chove, passa e sai o sol. Gente, a gente foi na cidade agora de manhã e tinha até casa destelhada aí nos vizinhos. Mais uma vez nós nos livramos de coisas piores aqui para gente, mas teve gente que não teve tanta sorte não. Olha aí, vamos torcer que isso aí passe logo. Agora já é mais de meio dia, vamos com praticamente 15 graus aí. Pessoal só para registrar aí, eu pensei que hoje é noite vinha tempo feio de novo, temos um até estrela no céu. É, bom na verdade. Deixa eu ver aqui. A temperatura agora, tá... é, dá de ver bem aí. Tá entre 11 e 12 graus, tá o que ficou hoje de manhã de novo. Tá agora, isso aí talvez signifique uma jardinha fraca amanhã. Talvez, não é certeza, né. Vamos ver como é que vai reardir esse tempo aí, até amanhã cedo. Mas tinha que estar uns... tinha que estar uns 8 graus, eu acho, para dar de ardeada. E aí, ó. Mas que tá frio, tá frio. Vamos usar o pocho de coberta pela primeira vez de inverno. Vamos para casa. Vamos... se livremos de mais um tempo real. Ele deu uns ventos loucos de tarde aí, choveu, cada pouco chovia. Tempo muito esquisito, né. Foi só isso daí. Fomos libertos mais uma vez de qualquer... de qualquer coisa de tempo real, coisa assim. Tava vendo... aqui tá puro barato de chinelo. Tava vendo mais vídeo hoje. Um monte de gente mandando coisa. Vendo Facebook, coisa errada, meu Deus do céu. Quanto... Quanta coisa que destruiu. Quanta coisa feia fez, né. Vai fazer o quê? Faz parte. Fazia anos que não dava esse... Temporalzão louco, né. Mas é isso aí. Agora, eu não falei umas par de vezes que não tava reclamando que não tinha frio. Agora o frio veio. Vamos em frente e até o próximo vídeo. Fui. Amanhã vai ser frio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.